No Jaxa, é pesadão No Jaxa, esses mano arrebentam Onde os novinhos conhecem G3H Trovão No Jaxa, é pesadão Onde os jovens conhecem, G3H trofão No jaco é pesadão, no jaco é pesadão Ele mira, arrebenta a cabeça, ele mira, arrebenta a cabeça Ele mira, arrebenta a cabeça, de G3 e de meiota Ele mira, arrebenta a cabeça, ele mira, arrebenta a cabeça De G3 e de meiota Da sacara é da sacara, da sacara De G3 e de meiota Sacara, peca, sacaria, peca, caçada, caçada Disse 3 e de meiota Onde os novinho conhece, G3 AK Trovão No Jac é pesadão, no Jac é pesadão Onde os novinho conhece, G3 AK Trovão No Jac é pesadão, no Jac é pesadão Ele mira, arrebenta a cabeça Ele mira, arrebenta a cabeça Ele mira, arrebenta a cabeça Disse 3 e de meiota Ele mira, arremeta a cabeça De G3 de meiota 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 Só as melhores produções Com DJ Chacal O DJ que é a pura putaria